Um aumento aqui e outro a colar Impostos que não deixem, que merda que está Olha o Pai Natal de barbas lilás Traz o saco cheio e a troika atrás Coelhinho, coelhinho de bolsos cheinhos De roubar, de roubar carteiras e velhas Coelhinho, coelhinho de bolsos cheinhos De roubar, de roubar carteiras e velhas Um aumento aqui e outro a colar Impostos que não deixem, que merda que está Olha o Pai Natal de barbas lilás Traz o saco cheio e a troika atrás Coelhinho, coelhinho de bolsos cheinhos De roubar, de roubar carteiras e velhas Coelhinho, coelhinho de bolsos cheinhos De roubar, de roubar carteiras e velhas Sinto muito orgulho de ver o entusiasmo que tem vindo a crescer Em torno da nova ideia é aproveitar estas novas tecnologias de informação e internet Para poder lançar o movimento, uma ideia sobre o nosso país Nós estamos a fazer transformações importantes em Portugal Isso não se faz sem a participação de todos os cidadãos Esta ideia simples, no fundo permite que aqueles que têm boas ideias para o seu país Mas possam lançar, ora, eu sei que os mais jovens têm mais facilidade em utilizar estes instrumentos e estas ferramentas Mas é importante que todos se possam juntar nesta ideia Julgo que muito do que podemos fazer para o nosso país Pode começar com pequenas ideias tão simples como esta Julgo que muito do que podemos fazer